Música Estamos com as autoras do artigo que ficou em segundo colocado no concurso de submissão de artigos do 14º Fórum Internacional de Administração O tema é o desafio da sustentabilidade, indicadores da cooperativa agroindustrial agrária na categoria estudantil A Márcia Cristiane Gruba e Daniele Uzek Lensk Acertei? Sim Acertei? Acertou Sim, acertou Eu quero saber como surgiu a ideia de trabalhar justamente esse tema para vocês Bom, esse tema é um tema bem decorrente Ações de sustentabilidade, hoje nós vemos muitas empresas falando sobre isso muitas empresas trabalhando sobre isso Como se trata de uma cooperativa? A ideia era saber se a cooperativa com todos os seus princípios do cooperativismo ela atua, ela atende as ações de sustentabilidade uma vez que nós conseguimos fazer uma relação entre os princípios do cooperativismo e as ações de sustentabilidade Então a área social, a área ambiental, a área econômica como isso ocorre dentro da cooperativa? E se de fato ocorrem ações de sustentabilidade dentro da cooperativa? E nós observamos no nosso artigo que isso de fato ocorre A cooperativa está preocupada com o aspecto social nas suas ações, contribui com escolas, com hospitais na fundação cultural, nos seus aspectos econômicos garantir a sustentabilidade, garantir o sustento do seu cooperado e no aspecto ambiental como é uma cooperativa agroindustrial que trabalha com produtos agrícolas, culturas de milho, soja, trigo há uma preocupação em cuidar do meio ambiente e a gente percebeu que há sim uma preocupação em cuidar do meio ambiente porque a produção é utilizado solo é utilizado produtos agrícolas como isso acontece? A cooperativa cuida desse momento também? Ou a preocupação é apenas econômica? Gerar lucro? E não, a cooperativa agrária atua nesse tripé social, econômico e ambiental e cuida de todos esses aspectos Perfeito, Daniele qual a importância que você vê de estudantes também trabalharem esse tema? Vocês são estudantes de mestrado mas mesmo os graduandos de compreenderem melhor esse tema da sustentabilidade Na verdade é um tema muito batido hoje necessariamente a sustentabilidade ela tem que ser vista tem que ter um enfoque pelas universidades pelos estudantes e pelas empresas também então é importante discutir isso no fórum porque é um tema de extrema importância para a sociedade como um todo e aí Legenda Adriana Zanotto